Eu vou botar meu tiro elétrico na rua e trazer vocês junto comigo? Já pensou? Vamos fazer essa confusão? Eu vou organizar isso e a gente vai pra rua, o que vocês acham? Mas quando eu voltar eu vou fazer um negócio assim Pra te levar a cidade toda pra gente Fechado? O que eu quero fazer se não ir na rua? Alô, que tá vendo? O que eu quero fazer se não ir na rua?